Estou bonito? Tem aqui uma coisa na boca. Olá, meu nome é Miguel Coco e acabámos agora a certificação internacional de facilitadores de auto-ecnose. Gostava de apresentar-vos a vocês o Ivo, que esteve aqui intensamente a contribuir como aluno e como grandes sugestões para este próximo workshop que ele vai dar e palestras. Inscrevam-se nas datas aqui em baixo e posso-vos garantir que vão estar não só com um grande profissional mas com uma grande pessoa que vai transmitir e vai-vos ensinar como vocês vão poder fazer auto-ecnose em vossas casas. Inscrevam-se. Obrigado Ivo por fazeres parte desta certificação e destes facilitadores. Vem com a gente. Muito obrigado.